Na última sexta-feira, a gente mostrou aqui a história de uma mulher que teve alta e recebeu uma homenagem do marido depois de passar dias internada com um quadro bem delicado de saúde por causa da Covid-19. E esse vírus está tendo muita repercussão nas redes sociais, viralizou. Veja aí. 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 os cuidados e a família também, né? Ah, sim, agora a gente tudo que entra em casa, a gente faz a higienização, a roupa a gente já tira na lagunderia que é na entrada da nossa casa, antes de entrar, os sapatos e limpando a casa diariamente com água, sabão e cloro. Veja bem, a gente, quando está no hospital, e eu acredito que quem teve Covid-19 quando está no hospital, às vezes acaba até perdendo a noção do tempo e dos dias em que está internado, especialmente o paciente grave, né? Então quem recebia diretamente essas informações sobre o seu quadro de saúde certamente era o seu esposo, o Rodrigo que está aí do seu lado. E Rodrigo nesse vídeo toca aí e canta de uma forma assim muito carregada de emoção. Então, Rodrigo, o que é que você estava tendo de informações sobre o estado de saúde de Tatiana? O que é que passava pela sua cabeça a cada boletim que era divulgado dela, Rodrigo? Então, eu fiquei muito preocupado, né, com o estado dela de saúde e aquilo me deixou muito emotivo e quando ela foi para o hospital a gente fica com medo, preocupado, né? Eu cheguei a pensar que ela não ia voltar mais para casa e quando eu recebi a notícia da alta dela, eu não tinha como eu não fazer essa homenagem para ela, essa surpresa com um ato de gratidão a Deus por essa oportunidade. Vocês têm filhos, Rodrigo? Temos, nós temos três, né? Dois dele do primeiro tratamento e eu tenho uma menina de oito anos. Rodrigo, eu vi que é do Rio de Janeiro, né? Rodrigo é do Rio de Janeiro. Tatiana é de onde? Natural de onde? São Paulo. São Paulo. E como é que é essa sua relação com a sanfona, Rodrigo? Tem uma característica nordestina muito forte, né? No instrumento. É a paixão da minha vida, uma das paixões da minha vida, né? Eu comecei desde os dezoito anos, né? Até hoje eu estou estudando, aprendendo, se aperfeiçoando e eu não largo. Sanfona de jeito nenhum. Muito bem. É uma característica nordestina forte, mas também do sul do país, né? Em algumas regiões, em algumas localidades do sul do país, também a sanfona é um instrumento muito utilizado na cultura local. Então eu queria que vocês brindassem os telespectadores com uma mensagem de esperança agora e de fé, tocando um trechinho daquela surpresa que você fez para a Tatiana lá no hospital, na saída dela. Por favor. Ok. Ok. E caminhava Aplanta-te, Senhor Onde és tu? Onde és tu? E Daniela Aplanta-te, Senhor Onde és tu? Onde és tu? A gente viu uma foto agora Enquanto vocês tocavam Tatiana no hospital E você tocando em casa Então você tinha o costume de tocar pra ela, é? Direto Lá quando eu tava no hospital Eu tinha contato com ele pelo WhatsApp Ele me ligava por vídeo E ficava tocando pra mim por vídeo Rodrigo e Tatiana Eu tenho certeza que nesse momento Tem muita gente de casa aplaudindo Muita gente também que tá nas redes sociais Acompanhando o nosso programa Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em conversar com a gente Da orientação, Tatiana, que você passou Do cuidado ao chegar em casa Cuidado com o que você traz pra dentro de casa No supermercado Nesse momento é crucial que a gente tenha isso em mente Saúde pros dois e pra toda a família E eu queria pedir um favor Saber se vocês podem voltar No fim do programa Cantando mais um pouquinho pra gente Com certeza Então até já Muito obrigado, viu? É, por nada Eita gente É uma história que renova a esperança na gente O momento é muito difícil Ficar em casa é muito difícil Tá distante de quem a gente ama E como a gente agora consegue renovar A nossa esperança de que isso vai passar Música